Getting high, getting low, all you already know In the sky with the flow, about to blow Getting high, getting low, all you already know Way up high with the flow, about to blow Faz a posição pra mim Vai, 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 fica de quatro, faz a posição da Rá Posição pra mim Fica de quatro, faz a posição É bolo, sento e faço a posição, posição E as novinha vai Fica de quatro Ai, ai, faz a posição da Rá Ai, ai, faz ela gostar de prazer Uma sexta-feira e o resolvi dar a cheira Ela desce rebolando em cima do meu cacete Barbacete, Barbacete Eu broto uma treta querendo Ei, fuder, tá trabalhando sem carinho Vai, fica de um gigante, agora é treta Met, maltrata, batalha, musiquita, empurrou com força lá na minha torta Bate na cara, bate na mira, com o mundo sexo, vai de gostoso É sequência de mete É sequência de mete Te toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada Eu te empurrando a piranha Vai de quatro, rebolando, joga a bunda na perota Vai de quatro, rebolando, joga a bunda na perota Faz a posição pra mim Vai, 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 fica de quatro, faz a posição da Rá Posição pra mim Fica de quatro, faz a posição Solo, sempre faço a posição Posição E a nozinha vai Assunto das piranha Briel, Briel e Bits Briel, Briel e Bits 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 Bits